Olá, manas, manos e monas! Como estão? Eu espero que bem. Hoje, agora, eu vou fazer o vídeo aqui do Parque del Alamillo. É um parque aqui de Sevilha. Eu resolvi ficar hoje à tarde por aqui. Eu estou no bairro da Macarena, mais ou menos assim, no bairro da Macarena, Polígono Norte, aqui de Sevilha. E estou perto, relativamente perto, uma caminhada aí de 20 minutos, até este parque. Então, resolvi mostrar para vocês. E é isso. Antes de continuarmos com o vídeo, eu peço para se inscrever no canal, comentar alguma coisa, curtir, para me ajudar a crescer aqui na plataforma. Então, vamos ver agora como que é um parque da Espanha. Mais precisamente, Parque del Alamillo, em Sevilha.